A enfermeira Leila apresenta algumas frutas saudáveis. Tem que ficar arrumadinho. Julie, o que você tem aí? Uma barra de chocolate? Por favor, enfermeira! Ok, tá bom, mas fica quietinha. Da hora! Pode vir, pessoal! É uma maçã por dia que mantém o médico longe. Tão doces! Você não pode deixar esses manés entrarem. Alguém levou um carrinho de compras? Mas oficialmente não é permitido mais comida nos quartos dos pacientes. Feito o possível pelo Super Scanner 3000. Ele pode detectar lanches a um quilômetro de distância. Não, Julie! Você teve a sua chance. Que saco! Vamos, Dan! O Thor tá indo ao cinema. Ele e o seu melhor amigo estão prestes a ouvir péssimas notícias. E ele vai chutar a gente pra fora. Ah, ele só tá se fazendo de durão. E o meu martelo? Ah! Ok, Tê. Agora você tá só se exibindo. Vai dar um jeito nele. Pega! Obrigado, cara. Thor tá preparando o seu martelo e concentrando o poder do trovão em um só lugar. Bazinga! Sinta a ira do Thor! Bem, essa foi zoada. Como? Como pode ser isso? Parecia uma picada de mosquito. O senhor segurança pega o martelo sem nem piscar. É seu? É! O quê? Ok, pega! Ai, senhor! Isso parece... Ah! Doloroso! O senhor segurança pode não ser um cara normal no fim das contas. O segurança empurrou o Thor direto pro cinema. Ei, obrigado, cara. Sim, senhoras. O Thor tá literalmente no seu cinema. Oh, meu Deus! Ei, bela armadura. Ah, e olha só isso. Ele nem precisava entrar com a comida escondida. Hum, acertou bem no ponto. Senhoritas? Docinhos? Com certeza. Obrigada, Thor. Hum... Hum? Avó Jay? Alguém dá uma cadeira de rodas pra essa senhora? Ninguém tá a salvo do scanner. Oh, Leila! Se prepare. Tire essa tecnologia da minha cara, garota! Vocês crianças e seus preguiçosos! É seu! Ok! Por favor, entre! Ah, obrigada! Qualquer coisa, menos uma palestra da vovó Jay. Qualquer coisa. Crise evitada. Ela tá dentro. Você não vai acreditar no que vai acontecer a seguir. Voilá! Vovó Jay? Você parece... Ah, eu entendi agora. Julie, é você! Que disfarce maluco! Você me impressiona. Aproveite os seus mimos. Viu? Carregar essa coisa com certeza deixou com fome. Mais, mais, mais! Delícia! Emergência! Precisamos conseguir um quarto o mais rápido possível. Não há tempo pra fazer check-in. Olha pra ela! Tá no fio da navalha. Não! 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 Vai! Estamos indo! Que desempenho convincente da Val! Ok! Você pode acordar agora. Paciente Zero tá bem. Na verdade, não há nada de errado com ela. Ah, isso responde as suas perguntas. É hora de mandar ver. Quantos lanches! Ei, pessoal! Juntem-se a Val em sua jornada no trem dos sabores. Incrível! Falando nisso, vocês têm ketchup? Droga! Ok! Anotado pra próxima vez. Senhorita Tracy! Sem comida lá dentro. Sinto muito. Oh! Oi, Dr. J! Sinto muito ter. Que azar! A não ser que... Oh! A dor! Você não tava bem há um segundo atrás? E o que tem na sua intravenosa? Oh! Não sei! O médico me disse... Tudo bem, vá em frente! O plano da Tracy tá funcionando! Sim! Yum! Gostoso! Hum? Que seja! Ei, pessoal! Carrie! Você não pode simplesmente furar a fila assim! Não é permitido entrar com comida ou bebida! Espera! O quê? Ela suborna o guarda! E ele... Ele coloca a comida dela de novo à venda! Tem que pagar muito se quiser entrar com uma refeição! Pode ir! Aproveite! Ela tá dentro! E ela tá comendo no cinema! Uau! Isso com certeza é um luxo que a Loli nunca seria capaz de pagar! Ah! Hum! Ei! Acho que a nossa garota tem um plano! Nós temos que ir muito longe pra conseguir os nossos doces! Mas a Loli tá pronta pro desafio! Se ela conseguir convencer o guarda de que ela é uma faxineira, ela pode entrar escondida com todas essas ferramentas doces! Líquido de limpeza de coca! Vamos ver como isso vai rolar! O guarda vai deixar ela limpar? Bem... Sim, claro! Ótimo trabalho, Loli! Sério, eu nunca teria pensado nisso! Ei, não odeio o jogador Carrie Cat! É, eu tenho que admitir que isso parece um pouco estranho! Aproveite o seu lanchinho! Hum! E o cinema é todo seu! O Deadpool aqui não recebeu o memorando! Fora! Tudo bem! Pra que tentar? Ei, Elsie! Oi, Mulher Maravilha! Olha o tamanho desse chiclete! Ela é forte, forte, forte! Por favor, você tem que me ajudar! Eles não me deixam entrar! Discriminação na cara dura! Hã? Sério? Tá bom! A Mulher Maravilha agarra o pool e... Joga ele do outro lado do cinema! Você tá bem, amigo? Tô! Tô mais do que bem! Yeah! Aproveite! Valeu! Eu acabei de ouvir! Não pode ser! Vai em frente! Próximo! A Stacy ficou tão feliz por ver um filme, mas sem lanches! Foi mal! Oi! Could you please? Filme? Não! Você tá cometendo dupla infração! Sem super-heróis, sem comida! Sem super-heróis com comida! Oi! Ah! O que você tá fazendo, cara? O segurança disse, vai pra casa! Você não ouviu? Você tá assustando as garotas! Seu esquisitão! Pra onde ele foi? Ainda na fila! Fazendo seus movimentos estranhos! Teia de aranha! Ativar! Vamos ver o que você preparou pra gente! Ah! Doces! Você não sabe de onde isso veio! Parece que a teia do aranha atingiu seu público-alvo, hein? Droga! Aranha! Meu dia de sorte! Saco! Que saco! Ah! Doce do chão! Lá vai! Acabou a teia dele! Ops! Ah! Oi! Ah! De jeito nenhum! Não se depender de mim! Cara! Aranha! Corre! Sinta a ira do meu chinelo aranhoso! A Elsa tá toda pronta e preparada para os clientes! Ei! Ah! Uma pipoca, por favor! Saindo! Ei! Peraí! Ei, Flash! Um cachorro quente, por favor! Por favor! Agora, agorinha! Ah! Elsa! Mas o que você tá fazendo? Você poderia ir mais devagar ou pelo menos fazer menos bagunça? Nossa! Ah! Vamos lá! Tá pronto! Dá logo! Valeu! Tchau! Ei! Volta aqui! Você esqueceu seu lanche! A Elsa tá chocada! Nada mais me surpreende aqui! Quer saber o que tem que almoço? Volta aqui, senhora! Onde exatamente você pensa que tá indo? Faz a daqui! Esses super-heróis! Tadinha da Flash! Toda bravinha! A menos que... Tô indo! Vamos nessa ligeirinha! A Flash tá pronta! Olha só a velocidade da luz pela qual ela é conhecida! Reduzimos a velocidade da imagem, então você ainda pode ver a senhora Flash! Olha só! Achamos que você ia ficar impressionado! Uau! O quê? Mamãe! Eu tô assustado! Longe demais, senhorita Need for Speed! Aranha! Chuveiro! O quê? Finalmente! O que eu perdi? Ahn... Considerando que você levou só 0,02 segundos... Você chegou bem na hora do trailer! E antes que você pergunte, Jerry... Sim! Essa é a Flash em pessoa! Aproveitem! Aí vem... A Barbie! Sem comida ou bebida! Mas ela é a professora! O segurança pede desculpas e deixa ela entrar! Ahn... Quantos professores supermodelos existem? Esse tem sido um dia bem estranho pro segurança! E tá ficando mais estranho com cada professora modelo que passa! Cara? Outra? Sem comida ou bebida? O que vocês estão fazendo comigo? Meu Deus! Eu acho que essa é a professora mesmo! Tadinha! Me desculpe! Desculpe! Mark tenta explicar a situação! Mas acho que é melhor se você ver por si mesma! Aqui, senhora! Olha! Seus alunos se vestiram de você pra comer doces! É impossível distinguir o real do falso! E... Quem é mesmo quem? Isso vai me deixar louco! Segurança? Senhorita professora? Ah, cara! Que reviravolta na história! Ei, Val! Você sabe que não pode ter isso aqui! Não! Val! Me dá isso e vaza! Ahn... Val teve uma ideia! Uma mochila gigantesca! Com absolutamente nenhuma comida! Com absolutamente nenhuma comida! Não, senhor! Só negócios aqui! Bem, vai nessa e aprenda! Sinto cheiro de problemas! Val tá dentro! Agora, vamos dar uma olhada naquela mochila! Vocês não tão prontos pra isso! Doces gigantes! Doces gigantes! O segurança realmente precisa melhorar o seu trabalho, hein? Incrível, né? Eu não posso acreditar que você passou com isso, Val! Aproveite! E vamos dar uma mordidinha! Todos os seus doces foram confiscados! Divirtam-se, senhoritas! Toca aqui, sua gêmea! Em aula! Chato! Toda vez que a dona professora se vira, nós podemos comer! Só não se esqueça de não fazer isso quando ela estiver olhando! Ou então... Viu? Você tem que ser muito sorrateira pra esse desafio! Oh yeah! Vai com calma! Depressa, depressa! Ah não! Lowly! Foi! Pega! Você conhece as regras, não é? Não é? Ai cara! Que chato! Carrie? Com quem ela tá no celular? O guarda dela! Aí sim! O senhor segurança coloca um óculos! Que mostra como se a nossa amiga estivesse trabalhando! Podemos comer todos os docinhos que quisermos agora! Animal! Obrigada, Carrie! Você é a melhor! Uhul! Ei! Me passa aquela barra de chocolate ali! E aí? Que planta linda! Uou! Aqui tá a Lowly! E parece que ela esqueceu a proibição de comidas! Deve ter algum jeito! Hã? Comida? Tubo? Isso sim é algo especial! Onde será que isso leva? Como funciona? Vai! Mãe? Que? Mãe! Você tá quebrando as suas próprias regras! Minha nossa! Hum, hum, hum! A Lowly tá chegando! Se esconde! Tá vendo, mãe? Sem comida! Ok, continue! Hum! Agora vamos pegar esses yams! Quê? A saída é pela privada? Tá aí! Algo que não se vê todo dia! Hum! Nossa! Lowly tá chegando! Esconda esses docinhos! Ah, não! Seu rosto! Chocolate? Lowly! Ei, Lowls! Topa um lanchinho! Oh, yeah! Minha nossa! Essa molecada tá com fome! É isso que dá proibir comida na aula! Não pode ter nada! Ah, ratas! Sinto muito, Lowly! Que saco! E agora? Só sobrou essa mísera batatinha! Esses esquitos vão sobreviver? Nope! Não vão, não! Pessoal! Que saco! É isso! Precisamos pensar em outra coisa! Vamos lá, amiga! Gloseimas aguardam! Só precisa de uma forma de disfarçar esses lanchinhos! Ninguém nunca vai pensar em olhar dentro de um par de abóboras! Absolutamente genial! Prontinho! Uma abóbora com refrigerante e a outra com alguns chips recém-assados! Vamos nessa! Vamos comer! Abutres! Elas não tão dando bola pras abóboras? Aí sim! Parece que as coisas tão indo de acordo com o planejado! Tome um gole desse refri dele e delícia! Você mereceu! Só mantém ele disfarçado, tá? Ei! Algum doce, bebidas ou lanches? O segurança precisa verificar essa bolsa! Beleza! Vai nessa! Jess! Alguma comida ou bebida? Ele precisa verificar seus... sapatos? E eu ia chamar ele de paranoico! É como se ele tivesse um radar de doces! Próximo! Trace substitui o sinal de proibido comida por um sinal de só saltos! Vamos ver o que vai acontecer! Segurança é só saltos agora! Estranho! Vamos ver eles! Testura estranha? Mas o que o nosso cara sabe sobre saltos? Tudo bem! Vai nessa! Tê passa! E agora a grande revelação! Esses sapatos não são o que parecem! Olha só! Mostra-te! Sim! Eles são 110% comestíveis! Tão gostoso! Que maneira legal de entrar com comida! Você tem a atenção de todos! Porque... Preciso dizer o óbvio! Você tá comendo seus sapatos! Legal, né pessoal? Próxima! Rina! Vamos ver essa mochila! Oh-oh! Ela parece culpada! Super Scanner detecta comida! Vamos ver! Te peguei! Doces triplos! Eles vão ter que ser colocados sob custódia do segurança! Pode ir! Hum... O que tem na bolsa? Maquiagem? Então, por que o Scanner apitou? Que estranho! Oi, prof! Pronta pra começar a aula? Quase! Ei, Hailey! Ei! Não se usa maquiagem numa aula de matemática! Parecem bem interessantes! Acho que um retoque antes do início da aula nunca é demais! Batom primeiro! Ah! Ah! O batom é doce! Uau! É por isso que o Super Sensor disparou! Senhora Elsa! Não é o que parece! Ah, não! Não se preocupe, Hales! Você não tá em apuros, mas a Senhora Elsa vai confiscar sua maquiagem gostosa! Para fins de pesquisa, é claro! Agora, vamos voltar pra aula, hã? Sinto muito, Hales! Aham! Ah! Vamos terminar esse trabalho, né? O que é isso, prof? Ah, sim! É hora de se retocar! Só um pouco de vermelho! Pessoal, olha pra Senhora E! Ah, cara! Ela tá colocando maquiagem de chocolate! Ela tá ridícula! É melhor você se olhar no espelho! Ah, da hora! Isso valeu muito a pena! Ei, meninas! E aí? Larguem a comida! Não no cinema! Oh! Tracy, tem algum lanche? Ops! Ela diz! Tudo bem, então! Vai em frente! Isso dá uma ideia pra Mary! Vamos, Kate! Você tá pensando no que eu tô pensando? Estamos de volta! Agora, essa é uma roupa interessante! Obrigada! Ah, somos estudantes de arte, diz a Kate! Ah, tá! Não pense que você pode enganar o senhor segurança nem por um segundo! Prossiga! Aí vem a B1! B2! Tô chegando! Ah! Bem, isso foi um fracasso! Talvez nem tudo esteja perdido! Kate! Você é o pão da minha alface! O pão pro meu hambúrguer! Sim! Incrível! Adicione um pouco disso... Um pouco daquilo... Tomates? Tenho bem aqui! Com um adicional de cabelo! Espero que não se importe! Aproveitem, senhoritas! Vocês ganharam essa! Melhores amigas pra sempre! Uhul! Ponto! Custos de entrada... Mil dólares! Até parece! Kate tem uma ideia! Ei, Jules! Lá vem a Tracy e a sua... Sombra? Ahahahah! Meu cérebro não consegue compreender essa loucura! Tudo bem, vai! Peguei vocês! Ou não! Por favor, entre! Elas entraram! Eu não posso acreditar que vocês conseguiram! O quê? Jules nunca se cansa dessas duas! Hã? Nada pra ver aqui, oficial! Só curtindo o sol! Já chega! E quando as duas estão prestes a sair do trampolim... Bombo! Jules realmente tá conseguindo um belo entretenimento de vida! Um voo, né? Mais um passo e... Sombra! Ah! O que acabou de acontecer? Isso é um desastre! Ele tá prestes a escrever sua carta de demissão! Kate, você interpretou uma bela sombra! Muito convincente! Mais um dia no salão de beleza! Pare! Ah, sim! Melhor se certificar de que ela não tá escondendo nada! Parece ok! Ok! Obrigada! Oi, entre! Então, o que vamos fazer hoje? Bem, eu gostaria de aparar minhas pontas e se você pudesse estilizar ele também! Ah, eu conheço esse olhar! Você tá tramando algo! Vamos ver o que é! Isso! Tire os sapatos e relaxe! O que você tá fazendo? Isso sim é sorrateiro! Um pequeno Twix no salto! Tão inventivo! Você merece! Aproveite! Você tem mais doce no outro salto? Parece que a Elsie e a Val também tão com fome! É melhor você ter cuidado! Espero que você tenha mais pra compartilhar! Porque aí vem as meninas! Você tá bem, Kelly? Meninas, não é ela que tem o doce! Mais sorte da próxima vez! Você tá bem, amiga? O quê? Quando você tá com fome, você tá com fome! Hora da pipoca! Pare! Quantas vezes eu tenho que te dizer! Ah, Amy! Por agora você já devia saber! E agora você sabe mesmo! Que desperdício de pipoca! Tchau, Amy! Ai, amiga! Você tem um monte de milho no seu cabelo! Me deixa entrar! Por favor! Eu tenho que ver meu cabeleireiro! Esses grãos tão grudados no meu cabelo! Eu não sei o que fazer! Eu preciso de ajuda! Nossa, ok! Entre! Esperançosamente, Julie pode fazer sua mágica no seu cabelo! Me ajudem, por favor! Uau! Eu nunca vi nada desse tipo! Vem, senta aqui! O que você vai tentar primeiro? Sim! Talvez uma boa escovagem de cabelo! Não! Isso! Talvez umedecer o cabelo com água primeiro! E coloque na secadora! Tá bem? Ah, talvez! Vamos continuar positivos! Isso pode funcionar! Certifique-se de aumentar o aquecimento! É só ter paciência! Vamos resolver isso! Pera! Isso tá estourando? Pipoca estourando! Ah não! Tire ela daqui! Uau! Olha só isso! A pipoca literalmente estourou! Pera! Amy, esse era o plano? Olha só que espertalhona! Ficou bonito também! Uau! Como tá, Julie? Posso comer um pouco? Eu acho que você entrou com a sua pipoca e você tem que compartilhar também! Comam, meninas! Lá vamos nós de novo! Pare! Absolutamente não! Sem comida! Uau, Chris! Isso sim é uma barba! Tô indo fazer a barba! Parece que a Amy teve outra ideia! Espera! Tenho um horário pra parar minha barba! Ok! Uau! Funcionou! Você é a menina de todas as ideias! Se sente e relaxe! Ah! E sim! Faça um lanchinho de algodão doce! Ei, Jules! Não! Não! Ela não te reconheceu! Ah! Ela tá derretendo sua barba doce! Que desperdício de açúcar! Acho que é uma maneira de aparar sua barba de algodão doce! Que bagunça! Até onde a Amy vai pelas suas guloseimas? Eu acho que eu também iria! Uau! Olha todas essas guloseimas! Você não pode levar isso pra lá! Não, não! Julie! Isso vale pra você também! Bem, que pena! A loirinha teve uma ideia! Mal posso esperar pra ver o que é! Ah! Saquei! Seu pote de Nutella é tintura de cabelo! Oi, senhor! Eu trouxe minha própria tintura de cabelo! Ah... Ok! Uau! Funcionou! Oi! Se sente? Obrigada! Eu trouxe minha própria tintura de cabelo! Mal posso esperar pra ver seu novo cabelo! Você vai adorar! Os dois potes têm a mesma aparência! Bem, Mark é um profissional! Ele saberia a diferença entre tintura e Nutella! Né? A loira tá com fome! Como? Uau! Isso parece tão bom! Como é? Qual é o problema? Ops! Você acabou de dar uma bela mordida na tintura de cabelo! Ai, que bagunça! Olha o tanto de Nutella que você desperdiçou! Sinto muito! Eu não sei o que aconteceu! Tá tudo bem, cara! Total não é sua culpa! Bem, pelo menos nem tudo tá perdido! Aproveite a sua gorjeta! Hum! Piscina! Franguinho! O que poderia ser melhor? Bem, acho que se a piscina permitisse comida... Qual é? Que saco! Hum! Tracy! Pensa rápido! Agora, o que tá na sua cabeça? Ah! É só a rainha do frango frito! A Alex deveria ter pegado um autógrafo! Haha! Não acredito que funcionou! Agora sente-se, relaxe e aproveite sua alteza! Hum! Tão legal! Pessoal! Olha! Rainha! Você tá soltando fumaça! Não! Literalmente! Aquelas asinhas não tiveram chance ao sol! Cachorinho leva seu trabalho muito a sério! Ele tá aqui pra salvar a rainha! Comendo suas asas! Hahaha! Bom menino! Lá se vai o almoço! E a Tracy é jogada pra fora! Hora do filme! Aqui tá a Carrie! E ela não só tem comida! Ela também tem o seu cachorro com ela! Não, senhora! Regras são regras! Até pros ultra-ricos! E parece que a Loli tá no mesmo barco aqui! O que fazemos? Carrie tem um plano! Loli? Aí sim! Laços de cabelo donut! Mas será que o segurança vai cair nessa? Sim! Da hora! Obrigada, senhor! Tamo dentro! Agora vamos comer! O que a Carrie tá fazendo? Ai, cara! Eu não entendo! A qualquer momento! Oh! O bolo dela parece... Bem, você sabe! Senhor segurança! Deixe-nos entrar! Ou então... Ninguém questiona uma senhora com caca nas mãos! Ai, cara! Carrie, eu não acredito nisso! E sim! Eu acho que você e seu cão tão liberando o cinema hoje! Erros de gravação! Lançamos novos episódios o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o botão de silinho pra nos acompanhar! Até a próxima! Tchau!